E aí galera, beleza bom? Neste vídeo, vou estar jogando um CS ranqueado com um squad aleatório E assista o vídeo até o final, beleza? Então fiquem com o vídeo E aí galera, beleza? E aí galera, beleza? E aí galera, beleza? E aí galera, beleza? E aí? 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 Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau 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 Toma a caramba que capão mano e conseguir ganhar essa partida finalmente Então galera esse foi o vídeo Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal até a próxima Tchau